Técnicas de palpação que todo terapeuta deveria conhecer. Eu vou te apresentar hoje como acessar os órgãos internos do seu paciente com as suas bombas. Um vídeo de grande valor para a sua prática clínica. Você vai começar, que eu vou explicar de uma forma bem didática, aplicar aí na maca, no seu consultório, e vai verificar alterações de base, pulmão, fígado, rim, palpando pontos específicos. Mas olha, não pode mudar o pontinho. Vou marcar, vou dizer qual é a vértebra, que acertando o ponto você vai acessar se existe ou não o desequilíbrio daquele óleo. Meu nome é Raquel Terra e nem sempre foi assim. Quando eu comecei a trabalhar com acupuntura em 1994, eu não sabia, na verdade, eu nem tinha esse conhecimento, que era importante pautar os pontos da coluna. O que aconteceu? Vou dar esse exemplo aqui para você saber o que aconteceu comigo. Conhece a árvore da felicidade? É uma árvore que você precisa de cuidado, do sol bem fértil, sombra, se colocar no sol muito tempo, ela morre. E conhece essa aqui, ó, rosa do deserto, adora o sol, você pode colocar lá que ela vai viver mais tempo. O que significa isso? Existe exame aqui, ó, para você identificar também a natureza do seu paciente. Se ele está mais acelerado, gosta do calor, como a rosa, ou como a árvore da felicidade, gosta da sombra, tem uma natureza interna diferente. E aprendendo a pautar, você vai ver por que o seu paciente tem insônia, ansiedade, sente muito calor. E aquele outro paciente é introspectivo, sente frio, é mais quieto. A natureza com as suas mãos. Vamos acompanhar agora a aplicação de uma técnica que aplicado ao seu consultório, você vai acessar as enfermidades do seu paciente, o princípio da causa. Para eu começar a pautação, se preparem para o evento que está chegando de 1 a 7 de abril, mais importante de medicina chinesa, nesse universo aqui da internet. Será a Semana de Ouro da Medicina Chinesa, já tem o link na descrição desse vídeo, ou então você digita aí, juntinho, diagnóstico de ouro.com.br, eu te espero lá, que além de pautação, você vai ver todos os detalhes para nunca mais você colocar o paciente em risco, e cometer, assim como eu, erros que fazem o paciente partir e não voltar. Se prepare agora para 10 pontos que eu vou te ensinar a pautar. 6 pontos aqui na coluna, depois eu vou fazer a parte ventral e vou te ensinar mais 4 pontos estratégicos para a sua consulta ser aí indispensável ao seu paciente. Como que eu vou chegar à excelência? Eu vou marcar os pontinhos da coluna, e você vai entender que como o ser humano é mais complexo que as plantas, eu tenho parte da paciente que está acelerada, lá com uma rosa do deserto, está quente, e tem uma parte que está mais fria. O tratamento tem que ir, o paciente não quer melhorar? Eu preciso compreendê-lo como um todo. Eu preciso compreender as duas partes do corpo, inclusive as funções dos órgãos internos, aqui pela palpação, tá bom? Vai ficar bem claro para você. Vamos aqui primeiro à região cervical. Então eu vou pegar aqui a linhazinha do ombro e vou traçar uma linha até o outro lado, para facilitar bem. Aqui eu vou achar a última vértebra. Está aqui, a cervical tem 7 vértebras e essa aqui é a sétima. Logo depois da cervical, eu tenho a primeira fixa, que é a T1. Para você começar, você pode seguir essa linhazinha com lápis de maquiagem, ok? Pode mexer um pouquinho a cabeça, a cervical, a última, móvel, mas se você tiver dificuldade, eu vou te ensinar uma forma que você vai checar com a escápula se você marcou os pontos certos, tá? Aqui eu estou em T1. E eu vou identificar aqui, o buraquinho entre cada vértebra. entre a 1 e a 2, entre a 2 e a 3, entre a 3 e a 4, entre a 4 e 5, entre a 5 e a 6, a 6 e a 7. Aqui é entre a 7 e a 8 vértebra torácica, tá bom? Então, eu vou recapitular até essa região, que é a região da escápula, ó. Vou marcar aqui a escápula da paciente, ó, o finalzinho da escápula. Vai pegar bem essa linha aqui, entre a 7 e a 8, tá? Então, ó, entre a primeira e a segunda, segunda e terceira, terceira e quarta. Só o buraquinho que eu estou marcando. Quarta e quinta, quinta e sexta, entre a 6 e a 7, entre a 7 e a 8. Depois eu vou marcar entre 8 e 9, 9 e 10. Raquel, aonde você coloca a linhazinha preta? É o buraquinho? Perfeito! Eu estou marcando nos buraquinhos da coluna, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocar na lateral. Nós temos B17, porque entra a 7 e a 8. Aqui nós temos o B15, quinta e sexta. E aqui nós temos o B13. É bem fácil, porque é só você guardar terceira e quarta, quinta e sexta, 5. 7 e a 8, B17. Tá? O buraquinho, eu continuei, então aqui eu tenho o B18 e eu vou te ensinar até o 18, tá bom? Aqui nós temos o ponto que vai verificar o estado do pulmão, o B13. O 15, o estado do coração. Vou colocar aqui na lateral o S, A, o estado do sangue e o B18, o estado do fígado. Como que eu vou analisar o estado, Raquel? Eu vou pressionar com os dois polegares uma força moderada, sem soltar o pontinho, vou manter a pressão profunda e vou fazer uma rotação. E você vai acompanhar junto comigo qual ponto incomoda mais a paciente. Essa paciente tem um quadro de dor cervical, uma dor aqui no pescoço, que piora com o aborrecimento, insônia, azia, ansiedade extrema. São sintomas de aceleração, mas ao mesmo tempo, facilidade para engordar e sonolência. Opa! Então eu tenho alguns órgãos acelerados e outros órgãos circulando menos. A analogia aqui, rosa do deserto com a árvore da felicidade. Agora vamos ver como analisar a alteração do órgão. Vamos deixar aqui um pouquinho o lápis. Aproxima aqui, eu vou fazer pressão por rotação no ponto do pulmão. Não incomoda muito. Pressão por rotação, ponto do coração. B15, quinta e sexta torácica. Esse incomoda mais, né? Sangue, não tanto, né? E esse aqui, mais, né? Então, o ponto do coração, B15, ó, aqui tá duro, tá dolorido, só de apertar, ó, eu sinto uma alteração bem maior na região muscular aqui e dolorido. Então eu vou apertar e vou circular durante um minuto e meio a dois pra começar a liberar o coração. Eu vou vir aqui no fígado. Relaxa um pouquinho, esse dói bem, né? Esse incomoda mais? Do lado direito. Do lado direito. Então, o fígado incomoda, que é o B18, o coração incomoda, que são os órgãos mais ligados à aceleração. Então o fígado controla o aspecto emocional. Se tá dolorido, tem emoção aí, presa, mágoa, ressentimento, dificuldade pra se colocar, tudo isso tá ligado ao fígado. Mas o coração também dói e o coração controla a mente. Então se ela tá com esses dois pontos doloridos, justifica uma deficiência de baço. Por quê? O fígado penetra no baço e controla a digestão. Então vamos agora à palpação obrigatória do próximo pontinho. B19 e aqui entre a décima primeira e a décima segunda torácica, o B20, que é o ponto que governa a função do baço. Depois eu tenho 21, 22 e 23. 23 tá aqui o ponto ligado ao rim. Então vamos ver aqui desses seis primeiros pontos, tá bom? fígado incomodou, vamos ver agora o baço. B22 esse incomoda menos, né? O pior de todos é esse ou esse? O primeiro, né? Então eu ensinei pra você agora que de seis pontos o mais dolorido é o ponto ligado ao fígado. Ponto ligado ao fígado é o mais dolorido de todos, mostrando que tudo começou no aspecto emocional. Agora diz pra mim, eu te mostrei aqui a ultrassonografia, apresentei algum exame laboratorial, Raquel, mas eu não vou fazer exame nenhum? Claro que vai. Respeita cada solicitação de cada médico, mas faz a sua parte. O profissional de medicina chinesa hoje é algo raro no mercado porque é difícil o profissional hoje que diagnostica pelas mãos porque não quer parar e realizar essa marcação e os pacientes estão aí a cada dia mais filas e filas buscando um terapeuta que diagnostique. Será que você pode? Comenta aqui abaixo pra mim. Pegar um lapizinho custa R$2,50 esse lapis. Deitar um paciente e marcar esses pontinhos ou seu paciente vai chegar no seu consultório e você sem saber por que ele está acelerado ou por que ele está aí deprimido, apático, sem fome. Faz sentido pra você? Comenta aqui abaixo pra mim. Se o ponto do fígado doeu mais do que o coração, Raquel, e se não doer nada? Se não doer nada, pode ser que o órgão já esteja fraco também. Mas logo de início, a reação de defesa dele é ele começar a doer e você já trata logo. Pacientes muito fracos podem perder a sensibilidade nesses pontos, tá bom? Vamos agora aos pontos da frente. Finalizando aqui, se o P18 está bem dolorido, mas ela tem ansiedade, significa que, ó, fígado é mãe do coração e avô do básico. Eu já comecei o diagnóstico pelas minhas mãos. Raquel, só interrogando eu vou fechar o diagnóstico? Uau, irmão, né? Você já faz esse canal. Você sabe que você tem que interrogar, observar, palpar e juntar tudo bonitinho. Só que aqui, olha o avanço. Pela palpação, eu já comecei a identificar questões internas. Paciente mais fechadinha e houve uma queda do metabolismo por essa parte emocional. Para que a gente faça os quatro pontinhos da frente, eu finalizo mostrando, ó, deixa o meu corpo inteiro. Eu vou ficar aqui um minuto e meio a dois no mesmo ponto. chama-se anroufá e aqui eu já começo a liberar o fígado. Vamos supor, o paciente não tem alteração emocional, mas ela tem hipertensão, ansiedade, arritmia, taquicardia. Eu vou ficar no coração. um minuto e meio a dois. Paciente tem anemia, memória fraca, queda de cabelo, alteração do sangue. Opa! Eu vou no B17. Pontinho do sangue. Nutre o sangue, ativa a produção de sangue, elimina o calor no sangue como na psoríase, acalma o paciente. Paciente, não, Raquel, tem deficiência do rim, impotência, incontinência, memória fraca. Opa! Vou no B23, um minuto e meio a dois. Conclusão, o meu dedo polegar vai como se fosse agulha em cima do órgão que está delictado. Eu não vou massajar a coluna toda, porque eu vou prejudicar o paciente. Eu vou num ponto ligado ao órgão. E se eu não localizei bem esse ponto, acabei com as plantas, com o deserto, com o jardim inteiro. A localização é a base obrigatória para você começar o seu atendimento. Como essa paciente teve alteração de fígado e baço, eu vou complementar essa palpação obrigatória com os pontinhos da frente desses dois órgãos e vou mostrar para você como que se começa um tratamento de excelência. Atenção, já vou poupar aqui o seu tempo, ó, proibido essa técnica mocha-bustão nos pontos que estão acelerando aí a função interna. Então, fígado, que é o 18, e o B15, que é o coração, proibido a mocha. A mocha é utilizada em que pontos aqui, Raquel? B20 e B23, que é baço e rim, para metabolismo lento, dor lombar, incontinência urinária, essa alteração que esfria a região inferior, que eu complemento com interrogatório e análise da língua, me dá a certeza que eu posso usar mocha nunca em coração e fígado, tá bom? Vamos agora aos pontinhos da tete. E agora eu vou mostrar dois alarmes. Raquel, dá uma dica aí, vamos facilitar aqui a tua prática? Três funções do baço, três funções do fígado, quatro pontinhos na frente para fechar a tua prática clínica. O fígado armazena o sangue, libera o fluxo de emoções e é um órgão que controla todos os tendões. Tá ligado diretamente à cervical, que o canal dele se une à vesícula e pega toda a região cervical, o que justifica a dor cervical dela como bem de fundo emocional e de bloqueio nessa região do trapézio. O alarme do fígado é esse aqui, fígado 14, chamado de alarme, é assim mesmo. Alarme do baço, fígado 13, apesar do ponto ser do canal do fígado, ele é um alarme do baço porque ele é chamado de porta dos órgãos e penetra em toda a parte digestiva. Vamos primeiro a esses dois pontos, depois eu marco dois pontinhos da perna, já com a pressão que é o estímulo necessário ao tratamento, pressão com rotação. tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu peguei a linha média e vou trabalhar quatro polegares para a lateral. Um, dois, três, quatro. A unidade de medida chinesa é chamada de quatro tissuns. Aqui eu tenho o sexto espaço intercostal da paciente. Então, eu vou preparar o meu polegar nesse espaço e também aqui, na mesma distância. Dói? Então, aqui é o ponto F14 exatamente abaixo do mamilo. Ó, tá bem dolorido. Isso aqui é o que causa, esse bloqueio pode causar estetose hepática, colecistolitíase, que é o cálculo na vesícula, paciente com enjôo com gordura. Você tem alguma alteração na vesícula? Tem. Pedras na vesícula, vem da estagnação do fígado. De zero a dez, dói quanto? Vinte. Vinte. Tem que tratar, tá muito quente aqui, ó. Tá extremamente dolorido, muito quente e a costela começa a subir, ó. Essa alteração da costela alta são pacientes que já têm estagnação do fígado há muitos anos. Então, tem que tratar porque já tá pegando a matéria. Um minuto e meio a dois. Se você não faz acupuntura, você pode liberar com os seus dedos, tá? Isso é chamado de tuinar e aqui eu já tô tratando. Diagnostiquei o fígado e tô tratando. Raquel, a paciente tá com um pouquinho de plenitude, tá engordando com facilidade. Vamos, então, ver agora o fígado 13, que é aqui na pontinha da décima primeira costela. É a flutuante, tá aqui pra você nessa imagem. Eu vou pressionar, ó. Aqui dói? Dói. Zero a dez? Dois. Dez. Então, esse aqui também dói. Esse é um ponto que eu não consigo fazer o tuinar com a pressão como no 14, então, é um massageio de leve. E aqui, sim, eu posso usar a técnica mocha-bustão. Como eu vi que o ponto tá alterado, eu vou acender a mocha-bustão pra ativar o metabolismo, trabalhar azia, eu posso trabalhar a obesidade, apatia, a sonolência, eu vou exatamente no pontinho fígado 13, que é o alarme do baço, e vou realizar uma pressão leve, mas logo em seguida vou manter o calor aqui dez minutos, tá bom? Segundo ponto de diagnóstico e tratamento desses pontos aqui obrigatórios na primeira consulta. Raquel, esse ponto do fígado e do baço, atenção, é só essa informação que é importante, hein? Ele é obrigatório, os dois são obrigatórios em toda consulta? Olha, o estudo do solo, o estudo do adubo lá da terra pra ver a natureza da planta em relação ao paciente, o estudo vem na coluna. Se o ponto B18, que é o assentimento do fígado, que penetra dentro do fígado, e o B20, que é o assentimento do baço, os dois doeram, então eu vou nos alarmes. eu não palco todos esses pontos na frente em todo o paciente, mas, atrás sim, o exame das costas é obrigatório em toda a consulta, e ele que me direciona os pontos que eu vou fazer na frente. Na parte 2, dessa sequência, já preparei pra você, tá um espetáculo, pontos obrigatórios, parte 2, eu vou lá na coluna e vou ver a alteração. Quando ela é em rim, coração, aí eu já mudo os pontinhos da frente. Como essa paciente tem alteração de fígado e baço, eu tô aqui com você com alarme de fígado e baço. Parte 2, eu vou mostrar pânico, arritmia, ansiedade, e vou em cima de coração e rim, tá bom? Fica aí a tela. Vamos agora ao ponto chamado fonte do fígado, aqui, vou marcar aqui dois tições dessa preguinha aqui do pé entre o hálux e o segundo dedo, vou marcar dois tições aqui, ó, o pé dela já tá frio. Palpação, eu vejo o quê? O nível de dor e a temperatura. O pé tá frio, aqui dentro tá frio, que é onde passa exatamente o canal do baço, então você vai ver, ó, essa região que passa rim, fígado e baço, esses três canais aqui, ela não pode ser fria, que mostra uma debilidade da circulação da perna, tá bom? Esse ponto aqui tá valorido? Tá. Ó, de zero a dez, quanto? Dez. Dez. Então, eu vou pegar e vou manter a pressão no ponto do fígado. Aqui também eu já tô com um tratamento pra liberar a circulação desse órgão. anote por gentileza ponto fonte do fígado. Esse é o nono ponto dessa sequência obrigatória pra tratamento de fígado e baço. Se você for inserir, vou parar um pouquinho pra quem é acupunturista, agulha firme pra tonificar. você vai trabalhar ela perpendicular aqui, 30 por 40 no ponto fígado 3. Pra quem trabalha com as mãos, você pode trabalhar com pressão e rotação. um minuto e meio a dois, ó, já começa a ativar a circulação, tá um pouquinho inchado. Último ponto, eu vou pro baço 9, que é o ponto chamado de mar. É o ponto para drenar a circulação, fortalecendo, drenar os líquidos contidos, ó. Nós temos aqui um pouquinho de frio, um pouquinho de edema. Então, quando eu massageio esse ponto, que é o baço 9, eu vou penetrar aqui o canal do baço aparecendo, ó. Vai lá dentro, ativa a função do baço, aumenta a absorção de líquido, ativa a digestão, ativa a circulação na cabeça, então é bom pra metabolismo lento, sonolência, apatia, gerando aí depressão ou obesidade, tá bom? Vamos manter, então, um minuto e meio. Ó, não é com a ponta, tá? Cuidado, terapeuta, com a unha grande e com a força na ponta. É a polpa do dedo que vai manter a pressão. De zero a dez? Dez. De zero a dez, dez. Então, não é levezinho, tá? É firme, um minuto e meio a dois. Inclusive, o paciente pode massagear em casa esse ponto. Então, nós temos aqui, ó, um frio na região inferior e um calor na região superior. O tratamento aqui, depois dessa palpação, eu vou acender e vou aquecer ativando a digestão através da mocha dez minutos no ponto baço nove, que é um ponto excelente para pacientes com deficiência no metabolismo, dez minutos a cada consulta. Agora, eu termino o vídeo mostrando a excelência. Por que os terapeutas de medicina chinesa só crescem e a cada dia mais e mais pacientes pedindo por um profissional que saiba diagnosticar? Ó o diagnóstico aqui, ó. A paciente tem calor no alto, que é estagnação do fígado gerando ansiedade e sensação de calor na cervical, mas ao mesmo tempo deficiência embaixo, que é deficiência do baço gerando metabolismo lento, pernas frias e cansaço durante o dia. O que eu vou fazer? Estimular a circulação do fígado acalmando a mente e retirando a dor cervical e ao mesmo tempo estimular o metabolismo do baço. Vou te dar aqui três opções. Quem não trabalha com acupuntura, você pode aquecer o ponto B20 e o baço 9, incluir frango, cenoura cozida, caqui, mamão, mel, que são pônicos do baço, retirar os alimentos que aquecem, cravo, gengibre, canela, muito café, muitos doces, muita gordura, porque isso acelera fígado, prejudica o coração, então reduz, retira obrigatoriamente esses alimentos, pode deixar um pouquinho de café só pela manhã e acalma. Os pontos que eu te mostrei aqui de fígado já vão acalmar o coração. Se você trabalha com acupuntura, dispersar o fígado. Se você trabalha com polegar, é só dispersar. D18 e E14. Assentimento e alarme, juntinho. Finalizando assim, orientação principal para paciente através da palpação obrigatória. Aguardo o seu comentário aqui abaixo, qual parte do vídeo foi mais importante para você. Gostou da palpação? Viu a coluna certinho? E agora, se prepare aí, está chegando o momento de você nunca mais pular a etapa do diagnóstico. Você vai receber um método completo, como se chega a causa de qualquer doença crônica nesse evento que traz aí a luz para cada pontinho do Brasil. Semana de ouro da medicina chinesa. Se prepare, porque depois que a aula passa, ela não volta. E o que eu mais acompanho aqui com a equipe, profissionais que não se cadastram, depois ficam pedindo para assistir a aula, já que ela é online gratuita e a gente não consegue retornar. Regra é para ser cumprida. Aproveite então, vai na sua agenda, pega o despertador e já coloca de 1 a 7 de abril. fica comigo que você vai ver tudo isso e muito mais. Para finalizar, bota o dedinho porque mais terapeutas tendo consciência dessa prática, mais pacientes sendo beneficiados. Tá bom? Compartilhe o vídeo, te espero o dia 1º. Beijo enorme. Quem antecipa, governa. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.